Hoje, terça-feira, no Botânico, está acontecendo a atividade Conhecendo o Solo, um circuito funcional com experimentos, demonstrações, discussões dos tipos de solo, suas propriedades químicas, biológicas, dentro da perspectiva da agroecologia. No momento, eles estão apresentando e conhecendo uma composteira, como funciona um minhocário. Tem aqui diversas pessoas, inclusive crianças, curiosas para saber um pouquinho mais da natureza. Amanhã, quarta-feira, às 10 da manhã, haverá sessão gratuita de cinema com pipoca. Toda a programação do curso de férias você pode conhecer aqui no Santos Portal ou então na página do Facebook do Jardim Botânico de Santos.